eu tô muito feliz hoje Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Ei, eu tenho uma baixinha, olha só aí, escuta Ei, eu tenho uma ideia de vídeo Que? Eu acho que vocês vão gostar Eu vou fazer treta Mais ainda Mais? Mais, e com o Jona Eu tô já tão atravessado Ó, eles tão saindo gravar O Jona tá saindo gravar, apronta com o torto E não me leva Sim Porque tá tretado comigo É O Alex já levanta cedo e você levanta cedo e vão gravar os bonitos Ninguém tá querendo gravar comigo Por que você acha? Por que, né? Tem banana Ó, mas tá verde, doida Tá, mas o que você quer aprontar com ele? Vem comigo Que doida Vem comigo Ai, eu acabei de comer Toma Ih, eu já comi aqui meu poço Ai, eu tava junto Só Onde é isso aqui, milagre? Hã? Ai, cara, o coração Ele tá sentado no sofá lá, descansando Desculpa Ele tá grave Não dá nem tempo pra gente descansar também Cadê? Ué Ah, tá bom Ó, que doida Quem que você quer que concorda? Você doida mesmo, né? Ô, caralho Acabei de comer Não consigo correr Ai, minha carça tá caindo Ó Ah, por que que eu corri até aí? Ai Minha carça tá caindo Que que você vai fazer com isso aí? Ai, tá travado Tu tá segurando no freio Meu Deus Tá travado esse bike Tá travado esse bike Tá travado Ai, que feio ocorrido Nossa Se fosse pra roubar, tu já ia desistir Vai que vai andar de balança Vai que vai andar de balança Pra pendurar no balança? Não Tá Você vai amarrar? Pega, pega a visão Pega a visão Pega a visão Chega aqui O torto Meu Deus Como é que eu vou desenrolar isso aqui? O torto Foi buscar limão, né? É Pra temperar a carne dele Hoje é aniversário dele, né? Sim E aí Ele pegou E foi comprar limão Foi comprar não Foi roubar limão dos vizinhos, né? Né? E aí Eu quero fazer treta Eu vou amarrar a bike do torto na árvore Vou pendurar E a hora que ele chegar Eu vou contar pra ele Que tá amarrada na árvore E que não fui eu Que foi o Jonathan, entendeu? Que é... E daí ele vai chegar E vai brigar com o Jonathan E vai tretar com o Jonathan mais ainda E aí eu vou dizer que Tá tirando toda reta Você não perdeu O Jonathan não quer gravar comigo Não quer fazer nada comigo Agora como é que vai passar assim Vai Vamos ver se é uma boa pior Que isso? Ih, ficou pendurado lá Ai meu Deus Você tem que jogar daqui pra cá Sabe o que era certo? Amarrar um tijolo e jogar um tijolo Ai, tá feio Tô me enrolando Ai, foi Foi Agora como é que vai passar assim? Ai meu Deus Que... Que doidona Foi Envolei tudo aqui Acho que daqui é melhor pra... Gravar Eita Grave, café Grave tudo Isso é rápido Cuidado pra ele não espiar lá Aqui, ó Aqui, ó Meu Na verdade Acho que tinha que ser dois, né? Duas cordas? Mas não vai assim Vai, vai sim Relaxa Vem Ah, só uma já dá Relaxa, café Porra Aí, só na minha... Grave de lá pra cá, café Pô, tem que ir Senão tem a gravar, caralho Não, cara É, eu tô... Tens que eles tão... Pra eles não olhar A gente É pesada pra porra Quero ver levantar isso aí Ô, Jana Tive uma ideia Pega a Ranger lá Pega a Ranger lá E puxa a Ranger Se eu vou entrar lá, ele vai ver Eu vou lá pegar Rapidão Vou correndo Tu não tava com a chave antes? Deixa eu ver Tá aqui no meu bolso Ai, tu não, vai Aqui Ei Meu Deus do céu Não pode vir muito aqui Ô, só não vem muito Rápido Até aqui, ó, só Só até aqui Ai, meu Deus do tamanho do trambolho Acho que até aqui, só Até aqui, só Nossa, agora eu tenho uma ideia Do caralho Aí eu vou amar aqui embaixo Ó Fica bem melhor, ó Tá fácil de puxar Agora eu vou amar Amarando Ô, Jana Mas era melhor, sabe o que? Botar lá atrás Não, Café Não? Aqui, ó Por quê? Aqui, ó Conseguiu amarrar? Certo Amarrou direito? Aí, ó Agora eu vou puxar E tu fica de olho Que ela não pode ficar muito alta Senão ele não vai ver Tem que só ficar pendurada, entendeu? Perde o balanço Tu acha que eu puxo a Ranger? Não quer que eu puxo a Ranger E tu vai lá? Pode ser, vai Senão eu vou quebrar até a árvore Vai, Café Celera, Café Puxa com tudo, Café Vai, vai, vai Vai dar muito boa Vai, Café Sem medo, Café Sem medo Vai, vai, vai Vai puxar Vai 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 um pouquinho Vai um pouquinho Vai um pouquinho Aí, tá bom Tá bom Tá top, Café Para aí Ficou muito bom, Café Ficou muito bom, Café Esconde a chave da Ranger Eles não vão tirar Guarda, guarda contigo Ele não vai saber que tá contigo Agora vamos esperar Vamos se esconder E esperar o Toro chegar E a comida do Rio de ontem Bora Meu Deus do céu Calma Aqui vai pegar toda a visão Vai pegar aquilo Vai chegar O Toro tá chegando lá Nossa, na hora Nossa, mais um pouquinho Mais um pouquinho Pegava no Fábio Não se animou Tomara que você Calma, você que ele tá No despenquei lá Né? Ou tomara que no despenque Ficou muito bom Porra, na hora que ele passar pra cá Você vai ali gravar Vai ficar aqui mocosada Tá E você grava dali Meu velho Cadê a... Agora fodeu Meu Deus do céu Eu não descobri a Argentina Calma, calma Ah não, mano Vai ficar aqui Vai ficar aqui Vai ficar aqui Calma, calma Calma Oi, Joana Tira a camionete Fui eu Fui eu Tira a camionete, olha Fui eu Fui eu Oi, João Vai que foi A camionete é tua? Ah, mas tá... Ô, ô, Alex Olha esses moleque aí, bom Ô, Alex Olha esses moleque aí, João Ô, Alex Ô, Alex Ô, Alex Ô, você que marcou Ô, o bagulho do torto ali Ô, Alex Eu falei que ia fazer o trecho Ele deu muito as mãos Meu Deus, não era pra ir as... Não era pra ser a culpa do espiar, mano Tá pegando ele, tá pegando Tá pegando Tá pegando Bota na câmera 1 Tá, não é? Tira pegando ele Eu não pra erra Eu não pra erra Tá pegando ele Você não O Alex nunca vê nada Aí, aí, aí Alta deu, Joana Já, então, está pegando lá Ok, já, então Já, então, tá pegando Joana Já, então Eu tô pegando Sai, olha Eu tô pegando E aí De eu Tira Bota a caminheta pra frente, mano. Vamos dar uma olhada pra cima, mano. Vamos dar uma olhada pra cima, mano. Para, Jeno. Para pra cima. Vamos tirar o bairro que tá aqui, Jeno. Ai, eu rasguei ali. Fiquei, mano. Ei, como é que eu vou tirar? Vê, você sabe que tá na ignição, mano. Eu vou procurar a chave daqui. Eu tirei. Eu tirei. Eu tirei. Dá uma corda aí, Alex. Dá uma olhada aí. A chave não tá na ignição. Tira seu creio de mão. Ei, vamos procurar dentro da casa? Cadê não tá escondido? Vamos procurar o quarto, Alex. O carro tá aqui dentro. Ô, Joanta. Mano, eu tenho que fazer aqui, chão. O torte tá puto com o Joanta. Ô, Jeno. O torte tá puto com o Joanta. Hã? Cadê eles? Não tô vendo eles. O torte tá puto com o Joanta. Eu tô procurando mais café. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Pode só passar pra cá. Vai cair. Vai cair. Segura, Joanta. Segura, Joanta. Segura, Joanta. Ô, escutei. Tem barulho no mato. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ei, pera aí, bruxo. Escutei barulho no mato, ó. Não, segura. Ei, não solta. Desamarrei. Desamarrei, Joanta. Segura. Vai cair lá. Segura, Joanta. Vai cair, meu porra. Vai quebrar, vai quebrar, meu porra. Para, Joanta. Quebrou. Segura, meu. Não foi da época, eu tava saindo fora. Oi, Joana. Vamos. Vamos. Eu não sei, cara. Vou tentar fugir com o chão velho. Vamos botar a fugir? Vamos. Já. Vai. Vai. Corre. Corre. Corre, Joana. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pula, pula, pula. Eu não sei como é que liga. Eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar. Eu não sei fazer ligação, porra. Como é que liga o bagulho? É um que... Eles estão lá na motorizada. Como é que foi que liga? Eu não sei. Liga qualquer botão. Corre, Joana. Corre, Joana. Tô ouvindo ali, ó. Joana. Vai, 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 vai. Acelera. 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 Joana. Quebrou o carro só. Deixa eu sair. Poxa, para, mano. Eu não fui errado mesmo. Saia daí. Poxa, para, mano. Saia daí. Saia daí. O que você fez aqui na minha bike? Saia daí. Pegue ela, Joana. Pegue ela. Ai, tem violência, por favor. Eu sei. Ai, vai ser uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha, mano. Acabou que eu venho a minha solução. Paz daí também. Paz daí. Paz aí. Eu vou ligar. Boa, João. Você fez? Se deu a gente fora vai ficar na casa. Que? Vamos botar o chameiro pra dentro, vocês dois vão pegar. Ó. Isso aqui. Apretei a fazer uma brincadeira de aqui, cara. Ué, foi só uma brincadeirinha. Você só vacalei com a bike de um cara lá. Não, vacalei nada. Tá, eu só pinturei. Foi vocês que abacalhau, eles soltaram Eu tô com a chave da noite